Você Me Deu Você Me Deu Você Me Deu Um Novo Amor Vimou pra sempre te amar Em ti encontrei a felicidade A minha vida vou lhe entregar Como uma flor É o teu amor É mais que tudo Que teste tu Me apaixonei Me entreguei Ai, como eu te amo Ai, como eu te amo Como amor É o teu amor É mais que tudo Me teste tu Me apaixonei Me entreguei Ai, como eu te amo Ai, como eu te amo Ai, como eu te amo